Coronavírus com novo recorde de óbitos pela doença, mais regiões adotam restrições. Acompanhe com a Letícia Santini. Atravessando o pior momento da pandemia, o Brasil registrou mais um recorde de mortes pela Covid. Foram 1.910 óbitos confirmados em 24 horas. Já são quase 260 mil vidas interrompidas e mais de 10 milhões e 700 mil infectados, sendo 71 mil registrados só ontem. À medida que o coronavírus assusta o país todo, novas restrições são adotadas para tentar aumentar o distanciamento social. A partir de hoje, começa a valer um lockdown de 15 dias em 60 cidades das regiões de Pato de Minas e Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo o governador Romeu Zema, alguns municípios não têm mais capacidade de atendimento e estão transferindo pacientes. No Pará, um novo decreto ampliou o toque de recolher, restringindo ainda mais o horário de funcionamento do comércio. No Piauí, o governo prorrogou as restrições até o dia 15 de março. Em Fortaleza, no Ceará, atividades não essenciais fecham as portas por 14 dias a partir de amanhã. No Recife, o prefeito João Campos anunciou que todos os trabalhadores da saúde com 55 anos ou mais vão começar a receber a vacina contra a Covid-19 a partir de hoje. Soluções com muita responsabilidade devem ser implementadas e a vacina é aquilo de mais eficaz que pode ser feito nesse momento. Por isso, nós vamos ampliar, a partir de hoje, às 18 horas, estará disponível no Conecta Recife a possibilidade de agendamento para os trabalhadores da saúde de 55 a 59 anos de idade. Com muita responsabilidade, nós vamos vencer a pandemia intensificando sempre a vacinação na nossa cidade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lamentou o recorde de mortes e reforçou a necessidade das medidas de prevenção. Atingimos um grave momento da pandemia. As variantes do coronavírus nos atingem de forma agressiva. A todos vocês, quero dizer que estamos trabalhando firmes para mudar esse quadro. Não somos uma máquina de fabricar soluções, mas somos seres humanos focados na resolução de problemas. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. No mesmo dia, houve panelaços em várias capitais, incluindo São Paulo, contra a atuação do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia. Ainda não, 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 não Obrigado.